Fala galera, falando do canal AutoGiro Brasil, abrindo mais um vídeo top para vocês. Galera, vou abordar hoje e ensinar a vocês duas situações, dois problemas que acontecem. E a galera deixa aí nos comentários pedindo para fazer esse vídeo. Já fiz esses vídeos, mas eu vou fazer um mais atualizado, beleza? É identificar quando a corrente de comando tem que ser substituída e quando a moto fica com dificuldade de entrar no neutro. Então, vem comigo, depois da vinheta. Pois muito bem galera, para facilitar a verificação da corrente de comando é necessário retirar o escapamento da moto para ficar um ambiente aqui mais tranquilo, e limpo para vocês verificar a corrente de comando. Essa guarnição aqui tem que ser substituída. Então, como é que faz esse teste? Beleza? Eu já soltei os dois parafusos aqui, já está solto, o acionador já está recolhido, mas como é que a gente faz para saber se a corrente tem que ser substituída, a corrente de comando? Deixa eu tirar isso aqui que recolhe o acionador, o esticador do acionador. Vocês vão pegar o acionador, depois que ele esticou todo, vocês vão colocar de novo, beleza? Olha só, colocou de novo, olha só a distância que ele está da face aqui da camisa, do cilindro, uma boa distância. Então, significa que essa corrente está meia vida. Geralmente, assim que você coloca, ele fica com essa distância aqui. Então, quando a corrente de comando está ainda nessa distância do acionador todo acionado, então você ainda vai durar muito tempo usando a corrente, beleza? Já vi casos, galera, de mecânica, o cara levar a sua moto para os mecânicos. Eu vou dar um aviso para a galera que às vezes deixa no comentário, dizendo que você é mecânico e fala mal dos mecânicos. Não, eu não falo mal dos mecânicos, eu falo mal dos mecânicos. Mecânicos esses que trazem prejuízo para os donos das suas motos, que confiam, levam para o cara fazer um serviço, o cara enche o motor do cara de cola, você anda com a moto, essa cola larga, entope vias de lubrificação, você vai tendo problema e você nem sabe o que foi o cara que causou. Hoje, aqui no Brasil, explodiu uma situação que tudo é cola. A NX Falcon não pega cola em lugar nenhum, só ali onde passa o fio do estator, que é um silicone, mas sai de fábrica assim, naquela borrachinha. O restante é só a junta e o torque correto, junta ou original. Ah, porque não sei o que, não galera, tem peças originais ainda desse motor, então a gente usa, é mais caro, é, mas a durabilidade não tem comparação com essas peças xing-ling. Inclusive, muita gente entra em contato comigo pedindo para mim ensinar a regular o carburador dele. Aí eu chego e lhe pergunto, qual é o teu carburador? Ah, é um paralelo que eu comprei e tal. Meu amigo, não serve, pegue isso, jogue fora. Um original da Honda, você encontra ainda o Kein, não o Kein Japão, mas o Kein, por R$ 1.300, R$ 1.400, você coloca um carburador desse, você vai esquecer. E esses carburadores paralelos, eles vão sofrer mais ainda com essa quantidade de álcool, né? Na gasolina, então, eles vão oxidar mais fácil, vão danificar, a moto não vai acertar, já não acerta lenta, nem a média e nem a alta, agora mesmo que vai acabar tudo, né? Já vi casos, galera, do cara colocar, vários casos, né? Soldar aqui, ó, soldar o acionador. O cara chega, confiando no mecânico, leva lá o cara, o cara sabe que para trocar uma corrente de comando é um trabalho imenso, né? Você tem que tirar aqui a parte de cima, né? Tem que tirar isso aqui, ó, a tampa de embreagem, né? Fazer substituição da corrente de comando, tá? E o cara pega e faz o seguinte, não, cobra um valor de, às vezes, R$ 400, já vi casos, galera, muitos casos, eu tenho até vídeos aí que a galera manda para mim, tá? O cara soldar isso aqui, aí o cara chega tarde para pegar sua moto, beleza, a corrente parou de fazer o barulho, tá? E o cara meteu a solda aqui, botou um parafuso, aumentou, né? O que acontece, o cara vai andando, a moto, né, quebra a corrente de comando, que essa corrente de comando, a indicação para fazer a substituição é justamente isso aqui, ó, chegou no limite, acabou, retira a corrente e coloca uma nova, tá? Não soldar, então a corrente, ela tem um limite que ela vai esticar, né? Depois disso, ela quebra, e aí você quebra o teu botão inteiro ou causar, né? É acidente, né? A pessoa, a pessoa numa rodovia, o motor desce, quebra uma corrente de comando, trava o motor, trava a roda, vem um caminhão aí por trás, o carro mesmo pequeno, um freio a tempo e você se acidenta, né? Então, e esses são os mecânicos, é essas pessoas que eu falo, pessoas que não estudaram para mecânica, eu estudei para mecânica, tá? Aplico, e todo o tempo eu estou aprendendo, aplico o que tem que ser aplicado nesses motores aqui, tá? Procuro a melhorar o funcionamento desses motores, inclusive, os radiadores, hoje, quase a metade das Falco do Brasil já estão com eles, né? Uma peça que eu desenvolvi, é fabricado aqui, tá? Uma empresa que fabrica esse radiador exclusivamente para mim, que eu fiz exclusivamente para NX Falco, sob medida para 99, até a última que saiu, que é a 2014-15, tá? É um radiador com uma liga de alumínio especial, tá? As medidas certas não são esses radiadores universais, tá? Vou deixar na tela final o vídeo, né? Do nossos radiadores, tá? Da fábrica, que faz esses nossos radiadores. Vou deixar agora um vídeo curto para vocês verem como é que funciona para quem está caindo de paraquedas agora. E olha só, galera, o radiador onde fica, tá? Já dentro da carenagem, tá? O suporte é todo já preparado, já vai com um coxim, tá? Que é justamente para não passar a vibração da moto para o radiador, beleza? Ele fica bem acomodado dentro da carenagem. Não é preciso cortar a carenagem, nada. Ele é feito para ficar nesse lugar aqui, ó. Ele foi todo projetado para ficar nesse lugar aqui. Tudo embutido, né? Não tem mangueira exposta, tá? Fazendo a função, recebendo a refrigeração aqui, perfeito aí para refrigerar o óleo. Beleza? Olha só. Pois muito bem, galera. Esse é o nosso radiador. Para quem estiver interessado, é esse número aqui, ó. Beleza? Traz um benefício imenso para esse motor, tá? Aumenta a vida útil dele, além de trazer mais potência. Porque o motor trabalha, né? Com a lubrificação dele correta. O motor da NX Falcon, ele excede a temperatura justamente por causa disso aqui, ó. Dessa panela de pressão aqui, ó. Tá? Não tem aleta, é de aço. O motor gigantesco desse aqui, o motor original dessa moto, né? Que é o da XR400, ele tinha um radiador de óleo e o óleo passava por dentro do quadro, né? Não sei por que razão. A engenharia, quando lançaram a Falco, usaram essa panela de pressão aqui, tá? Desde 2002, eu instalo o radiador, eu instalava, né? Radiador de Saara. Precisa muito grande para esses motores. Hoje, tem tecnologia para isso e a gente fabrica esses radiadores aí, beleza? Então, quem estiver interessado é esse número, tá? Então, os mecânicos são esses, galera. Não são mecânicos verdadeiros. Eu conheço muitos mecânicos pelo Brasil afora. Pessoas sérias que usam a junta como junta, tá? Junta já está falando. Junta, junção, né? União de peças, tá? Então, não precisa de cola. Se a junta precisasse de cola, ela vinha com silicone, né? Com a cola ou no manual. Olha, usa cola tal, cola de safateiro, né? Vídeos no canal, quem não é inscrito, se inscreve aí, galera, tá? E procura, tem vídeos no canal, eu mostrando como é que se substitui a corrente de comando, beleza? E outra situação agora que eu vou mostrar para vocês é neutro. Entrar o neutro. Muito bem, galera. Eu estou com um motor aqui, tá? Uma embreagem montada. E uma embreagem fora da moto. Está sem a campana aqui, tá? Está com platô, disco separador, disco de frissão, né? E um cubo, tá? Aqui ela está com a campana, tá? Então, é uma embreagem montada, beleza? Então, o que faz a moto dificultar a entrada do neutro, tá? Justamente isso aqui, galera. Está vendo esse espaço aqui, ó? Que está os discos de frissão aqui, ó? Está vendo aqui? Beleza. Isso cria uma ascava, tá? Porque a embreagem está montada. Essa campana, ela está perfeita, tá? Cria uma ascava. E com isso, quando você aciona a embreagem, aqui, ó. Ela puxa e solta o conjunto, tá? Aqui, ó. O bracinho, né? Da embreagem, que fica aqui do lado. Quando você aciona na manete, ele puxa e solta todo o conjunto. O que acontece? Esses discos aqui, eles ficam engatados na cava, tá? Então, isso, né? É o causador, né? Da moto ficar com dificuldade de entrar no neutro. Ele fica agarrado, né? Também os discos é separador, né? Então, quando a embreagem está assim, tá? Muita gente faz, né? E eu não recomendo isso, beleza? É passar uma lima aqui, ó. Uma lima, né? Nesse vão aqui, onde fica os discos de inflição, né? E isso, o que vai causar folga aqui, tá? Vai resolver o problema, você colocando sempre a embreagem completa, tá? A embreagem, galera, tem que ser... Quando você troca a embreagem, você troca o conjunto. É isso aqui que você vai trocar, tá? Disco separador, disco de inflição, mola, tá? E cubo. E o platô. Esse conjunto, tá? Os discos separador, você usando o original, ainda dá para usar umas duas a três vezes a embreagem. Mas vocês têm que fazer a medida. No manual do serviço, vocês conseguem a medida correta desse disco, né? Use, usando sempre o parquímetro, tá? E trocando a mola, tá? A gente tem, galera, umas molas aí preparadas. Tá em falta, mas em breve a gente vai ter essa embreagem preparada de novo da NX Falco. O estoque da gente esgotou, né? Mas em breve a gente já tem aí a embreagem, tá? Que vai, cara, dar uma vida útil muito maior, né? De troca. Porque a embreagem da Falco realmente é uma situação que você troca muito. Por um motor ter um torque em baixa rotação, forte. Até a original mesmo, ela estraga. Ela tem uma vida curta, né? Era uma embreagem que era para ser seis molas, mas infelizmente eles fizeram assim. E tem essa dificuldade, beleza? Então, o que causa a dificuldade do neutro é justamente essa cavinha. O que a gente faz? Substitui a campana, beleza? Então é isso, galera. O vídeo de hoje é esse. Para quem quiser os nossos radiadores, saiu o número aí. Vocês entram em contato comigo, tá? Entrando em contato comigo, eu digo como é que faz a compra dos radiadores, beleza? Então fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!